Quem procura Lisboa como porto de abrigo de segurança e de liberdade, sejam eles e elas os refugiados que agora chegam da Ucrânia e ainda há pouco tempo e continuam a chegar, vêm do Afeganistão ou da Síria, ou sejam simplesmente pessoas de países cujas democracias estão sob ataque da Turquia ao Brasil, trazem consigo os seus sonhos, os seus projetos, a sua necessidade de segurança e de liberdade. Mas também trazem consigo o conhecimento dos seus passados, das culturas e das línguas pelas quais passaram ou nas quais nasceram e que têm tanto a ensinar a quem cá está. E, por sua vez, têm também projetos de futuro que dependem de aprender aqui em Lisboa as culturas e as línguas de quem já cá está. É por isso apropriado que haja nesta cidade espaços de partilha, de aprendizagem e de encontro, de cruzamento de todas estas experiências. No passado, no século XX, nos anos 30 e 40, muitos dos refugiados que passaram por aqui encontraram do lado do Atlântico as chamadas universidades no exílio, nas quais encontraram espaços de ensino e de aprendizagem e até de emprego e de formação. É apropriado que agora Lisboa retribua o gesto. E é por isso que estamos felizes por poder anunciar que a Câmara Municipal de Lisboa aprovou, em reunião de Câmara, a proposta do LIVRE, sem votos contra, de criar em Lisboa uma escola no exílio. Com a colaboração das nossas universidades, das nossas instituições de ensino e com a colaboração de todos vós, todas as pessoas que queiram participar e ser voluntárias de um tal projeto, começaremos agora a construir a escola no exílio. Portanto, venham connosco fazer este lugar de partilha, de encontro e de aprendizagem, onde criamos comunidade e fazemos um futuro de liberdade e de democracia a partir da nossa sociedade.